Você sabe o que significa siga Quatrac? E para quem não sabia, é somente uma sigla, porque o nome mesmo é Conjunto Habitacional dos Trabalhadores Comerciários. E é sobre este bairro, conhecido como o mais completo e badalado de São Luís, que nós vamos falar hoje. Ele já tem mais de 30 anos, e Dona Regina mora desde o início, e não tem desejo algum de sair de lá. Eu fui a terceira moradora desta rua, na qual o Quatrac não tinha nada, não tinha supermercado, não tinha colégio, nem ponto de táxi, nem ponto de ônibus. Mas graças a Deus o Quatrac está muito dependente, nós temos tudo, graças a Deus, bancos, supermercados, os melhores supermercados nós temos aqui. O bairro já tem shopping, supermercados, várias lojas de diversos segmentos, hospitais. E para Dona Regina, não existe a necessidade de sair do Quatrac para nada. Eu tenho uma área comercial ali, são lojas, há muito tempo, era uma casa, e nós fizemos ponto comercial. Nós temos de tudo quanto é bom aqui nessa avenida principal. Nós temos três avenidas muito desenvolvidas, uma é supermercado, outra é loja do bem-estar, e outras avenidas que nós temos aqui, que é só em termos de lanchonetes, alguns restaurantes. Denis é gerente de uma pizzaria tradicional de São Luís, que está presente em três bairros da cidade. A do Quatrac já tem mais de 25 anos. Moro aqui no bairro, já deve ter provavelmente, acho que uns 25 anos. E gosto daqui. Para mim aqui a facilidade é muito grande. Tudo perto, tudo perto, então não sairia, por enquanto não sairia daqui. O Luís Fernando é bem tímido, mas não deixou de mencionar o favoritismo pelo bairro onde ele vive desde seu primeiro dia de vida. O que você acha do bairro? Muito bom. Em tudo que a gente precisa. O único problema que Dona Regina afirma existir no bairro é a criminalidade. Segundo ela, aumentou muito o número de assaltos e sequestros. A falta de segurança aumentou. Não tem hora para sequestro, não tem hora para assalto, não tem hora para isso não. Toda hora, todo momento pode acontecer qualquer coisa. Até você pegar uma criança no colégio, você corre o risco de ser assaltada, né?